Vai acontecer que pode acontecer amanhã à noite no céu. O Giovanni Ressigno, que é acadêmico de Sistema de Informação, me mandou uma mensagem, lembrando que tem previsão de chuva de meteoros amanhã. Então vocês podem ficar de olho no céu para quem puder aproveitar. Essas são imagens que ele mesmo fez. Ele tem uma câmera virada para o céu lá na casa dele e fica fazendo esses registros. Aí a gente lembra que meteoro nada mais é que aquela estrela cadente, como a gente bem que conhece. Só que, Átila, pode ser que a claridade da lua amanhã à noite atrapalhe um pouquinho nessa visibilidade, mas vale a pena a tentativa. Claro, e esperto o Giovanni, porque ele filma e cada vez que ele revê as imagens, ele pode fazer um pedido, né? Pois é, gente. Se você ver essa ceninha pelo céu amanhã, não perca tempo, faça o seu pedido. Será que vale fazer com essa aqui do... Olha, não sei não, mas o telespectador, esqueci o nome dele, que mandou a mensagem, com certeza vai pedir chuva para que o milho dele possa crescer. É, o Marcelo, né, gente? Então, previsão de chuva mesmo, só de algumas pancadinhas. Aquela chuva que a gente está precisando, ainda não. Agora, a gente...